Olá, gente! Vamos iniciar mais uma receita. Primeiramente, quero saber se está tudo bem com vocês. Comigo está tudo bem. Vocês devem estar estranhando porque eu estou falando um pouco baixo e um pouco mais calma. Um pouco baixo porque já é madrugada e os filhos estão dormindo. Vou ter que trabalhar, estudar e amanhã. E um pouco lento é porque o remédio já está fazendo efeito para eu dormir. Então, gente, eu vou tentar fazer aqui um tipo um limpa-piso, mas limpa tudo, entendeu? Eu falo limpa-piso, mas vai servir sim para tudo. Então, eu vou fazer só um pouquinho para poder fazer a experiência. Também vou usar o meu sabão líquido que eu fiz, que tem um canal. Eu vou deixar o link para vocês verem. Então, vamos lá. A fórmula vai ser... Nós vamos colocar 500 ml do meu sabão líquido, 350 ml de água sanitária, tá, gente? Está aqui, ó. Eu já medi. A água sanitária está aqui. Não quero... não precisa mostrar a marca, né? Mas já está aqui a água sanitária da onde eu tirei. Vocês já fiquem... Eu vou aproximar mais um pouquinho para melhorar para vocês, tá? E vamos colocar 30 gramas... 30? Não, uma colher de sopa de sal e uma colher de sopa de bicarbonato dessa vez. E vou colocar só 650 ml de água, tá? A água já está aqui fervente, tá? Já fervei, já está aqui, botei para facilitar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dissolver primeiro aqui na água quente o bicarbonato. Vocês estavam querendo brincar e não falaram nada comigo. A câmera caiu. Eu toquei nela, caiu. Vocês me perdoem, tá? A gente precisa levar num tombo aí, perfeito. Então, vamos lá. Uma colher de sopa de bicarbonato. Uma colher de sopa de sal. Vou dissolver em 500 ml de água. Vamos mexer com essa colher para ver se fica melhor. Olha lá. Olha... Eu não colhei o nome disso. Nem sei o nome disso, gente. Como existe, olha... Parece mais com madeira, mais... de plástico. Ó, viu que tá bem clarinho? Tá dando pra vocês verem? Tô até com medo de mexer agora e cair de novo. Ó. Já dissolvi. Vai ser tudo rápido. Deveria ser, né? Mas eu sou um pouquinho lenta, né? Pra fazer as coisas. Tô aqui peneirando os 500ml do meu sabão. Tá? Olha que bom caseiro que eu fiz, né? Vocês lembram? Vou colocar no link lá no canal. Tá? Vou mexer. Ó, como é que ficou gostoso. Ó. Só como podia ter ficado assim também. Agora eu vou colocar a água sanitária. 350 ml de água sanitária. E eu vou ter que fazer um testezinho com vocês. Vou procurar um cantinho bem sumo do meu aqui. Porque já está pronto. Eu já vou colocar na garrafa. Tá? Então vai ser um limpar tudo. Um limpar tudo. Um limpar piso. Um limpar banheiro. Onde estiver sujeira, gente. Vocês vão colocar isso aqui. E vão dar só uma esfregadinha. Então vão dar só uma passadinha de pano. E a sujeira vai sair. Eu posso testar com vocês aqui na cozinha. Se eu for mexendo bem. Que eu vou... É... Engarrafar pra vocês verem um pouquinho. Tá? Ó, a espuma. Nem precisem ficar preocupadas. Não tá dando pra vocês verem, né? E agora? Agora acho que vai dar, né? A espuma só sabe que desce, ó. Que aí a da bacia já tá... Vou ver se posso colocar de lado. Gente, eu não tenho paciência. Um pouquinho, um pouquinho, ó. Agora eu vou procurar aqui direitinho o lugar. Pra poder fazer um teste pra vocês. Tá bom? Olha lá. A espuma já desceu. Tá vendo? Já desceu, ó. Tá? E já volto já, já. Então, gente. Procurei aqui o lugar mais sujo no momento que tá, que é a área de serviço. Se meu filho chegou agora, com a bota dele lá do... Tá vendo? Tudo sujo aqui, ó. Na bota. Vai até ali. Então, eu vou dar uma esfregadinha. Pra vocês verem. Eu ia botar no borrifador, mas ia ficar muito... Muito pouca quantidade. Muito pouca mesmo. Vou colocar nessa sujeira aqui. Focar nela. Ó, tá aqui. Tá? Vou colocar um pouquinho aqui. 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 Que tá sujeira. Pra vocês possam... Pra que vocês possam ver, tá, gente? Vocês querem que eu leve pra vocês de novo? Pra vocês verem? Você está dando... Pra ver se der. Olha aqui. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Olha pra gente mais fofinho de dente. Porque, ó. Olha aqui, ó. Estou vendo, né? Na hora, ó. Na hora, na hora, na hora, na hora, na hora sai. Isso aqui eu não prometo nem a vocês que essa parte aqui vai sair. Porque isso é uma mancha de tinta. Já antiga que tem aqui. Mas ali na frente, não. Ali na frente é sujeira mesmo. Ó, gente. Ó. Muita de força. Tá. Me matando na hora. Aqui também tem um pouquinho de sujeira. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Vou botar um pouquinho mais. E na mesma hora, limpa. O chão me limpa a pígula. Aqui vai ser um limpa tudo. Pra limpar o banheiro. Vai ser uma maravilha. E hoje, mesmo pelo telefone, tá acabando com a minha ex-sogra. Que ela já tem 80 anos, né? Olha, gente. Olha a diferença desse aqui. Tá vendo aqui? Pra esse aqui sujo. Olha só. Limpa ou não limpa? Limpa, né? Então, a gente agora vai passar um paninho. Nesse aqui. E vai dar uma esfregadinha pra ver se a gente consegue tirar. O líquido é o líquido é o líquido que limpa. Só eu mesmo, né, gente? Só a Andréia mesmo. Tá, gente? Eu espero que vocês tenham prestado bem a atenção. Não, que estava sujo. Aqui minha área cedo está suja ainda mais. Hoje, domingo. Todo mundo em casa. Só o menino mesmo que trabalha. Que trabalha posto de gasolina. Então, eu estou procurando meu outro paninho. Ah, eu deixei ele em cima. Mas, peraí que eu vou pegar ele pra vocês. Já, já eu volto. Você hoje, minha filha, está tendo que virar... Se transformar numa aranha mesmo. É isso que você disse que é? Então, hoje você vai ter uma aranha. Vou pegar aqui o paninho. Vou molhar o pano. Bom, gente. O pano está aqui. Estão vendo? E eu vou tirar. Porque é bem rápido a limpeza se você não quiser ficar. Ah, eu tenho que ficar deixando de molho em cinco horas, Andréia. Então, você está vendo o que é que não. Olha aqui. Eu vou colocar aqui. Não sei se dá pra vocês verem. Mas, com o próprio pano, eu vou tirar. Ver se dá pra vocês verem aqui. Ó, com o pano. Eu vou mostrar o pano a vocês. O pano. Com o próprio pano. Vocês vão ver como o pano vai sair com a sujeira. Então, é isso que eu queria fazer com vocês. Logo de primeiro. Mas, não fiz. Então, olha aqui, gente. A sujeira aqui no pano. Tá vendo? Então, deu certo. Tá bom? Então, gente. Que Deus abençoe vocês. Aqui nós terminamos mais uma receita. E, graças a Deus, deu certo. Que vocês façam. Quem tem cabeça vai fazer pra vender. Porque eu achei bom. Quem fez o sabão líquido, né? Bom, não vou dizer assim. Quem tem cabeça. Quem tem jeito pra venda, né? Porque nem todo mundo tem jeito pra venda. Vai fazer. Mas, pra dentro de casa. A dona de casa já não vai ter que ficar. Tanto pode passar a escovinha, como eu mostrei. Posso mostrar de novo a vocês. Que é só passar o paninho. Que limpa. Só passar. Que limpa. Não precisa você ficar se acabando de esfregado. Entendeu? Então, gente. Fica aqui. Tá? Nessa mais uma madrugada, né? A lua tava aqui. Eu queria mostrar pra vocês. Tava tão bonita. Ih, não. Ela tá ali, amiga. Tá ali ainda. Eu vou mostrar pra vocês a lua. Peraí. Vocês tão vendo? Então, eu tô de madrugada aqui, filmando. Uma falta de ar. Tremendo. Tá? Mas, graças a Deus, deu certo. Um beijo bem grande. E uma ótima noite de sono pra vocês. Tá? Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri